Você acabou de nascer, você acabou de nascer, bebê. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Seja bem-vindos à nossa playlist de bovinos, que está fazendo o maior sucesso. Estou muito feliz com isso. Aí muita gente fala, mas o Richard não é um cara de conservação. Sim, eu sou um cara de conservação. E vocês vão entender que a agropecuária brasileira, infelizmente, por falta de conhecimento das pessoas, normalmente é apontada como um vilão da história, que não é. É, se faz muita conservação na agropecuária brasileira. Vamos começar a falar sobre isso. E hoje nós vamos conhecer essa questão do gado gir, né? E do girolanda, que é a mistura do gir com holandesa. Você mantém holandesa aqui também? Não, holandesa não temos. Tá, você só traz o sêmen. Exatamente. Sêmen não, porque assim... Não, eu só entendo, porque aí o macho... Depende, você usa o macho de gir com a fêmea de holandesa ou o contrário? Não, não, o contrário. É, o macho é o sêmen holandês com a vaca gir. Por isso que você só mantém gir aqui. Exatamente. Você traz o sêmen, então. Exatamente. Deixa eu só corrigir também, não pode falar girolanda. É girolando. Girolando. É a raça girolando. Prende aí, moleque. Você que falou aí que era girolanda. Não. Se eu não é porque é holandesa, é holanda. Não, é girolando. Girolando. Vai ser uma aula hoje de genética. Vamos aprender um pouco sobre biologia hoje também, viu? A gente faz a ordem, a gente divide em três lotes por produção, tá? Então tem o lote, o primeiro lote, que é um lote que produz entre 20 e 40 quilos de leite. O segundo lote de 10 a 20 e o terceiro lote é de 5 a 10. Tá, vamos lá. Por exemplo, uma vaca gir, como essa aqui, ela vai dar quanto de produção de leite e quanto vai te dar um girolando? Então, isso depende muito do que ela come, tá? Isso influencia muito, lógico que a genética. Mas a gente sabe que a vaca gir, ela não dá tanto leite. Ela não é, ela não... Vamos falar em média, pra gente poder estabelecer uma comparação. Em média, então é dos 12, eu vou te falar de 12 a 30 quilos. Diários. Diários. Tá. Uma girolando vai te dar de 20 a 40. Padrão comendo no pasto, comendo, passando calor, né? Lógico, se você der mais comida, se você der uma possibilidade melhor térmica dela, ela pode chegar a 60 litros. Deixa um like agora. Mete um like. Duvido. Mete um like. Olha pra esse, essa vaca aqui, a cara de pidoncha dela. E mete um like. Mete um like, verifica se você tá inscrito, ativa o sininho. A gente tá trazendo cavalos, tá trazendo bovinos. Nós vamos entrar agora com caprinos, suínos, ovinos. Porque a gente viu que vocês têm interesse e têm que conhecer o verdadeiro Brasil. Nós somos um país que tem muita natureza e toda a condição do agro. Então, são duas coisas que nós temos que explorar. Turismo e também o nosso agronegócio que tá bombando. Você não vive da venda do leite. Sim. Na verdade, assim, hoje a fazenda é importante a comercialização de leite. Sim. Tá, ok. A gente briga muito por isso, principalmente pra ser reconhecido pelo preço. Perfeito. Isso a gente tem muita dificuldade. O custo de produção leiteira é muito alto, principalmente no cenário atual. Então, a gente briga pelo preço. Mas a gente busca sempre melhorar a genética. Pra que a gente diminua o nosso custo. Porque o animal com mais genética vai produzir mais leite. O leite ajuda a pagar a conta. Exatamente. A gente comercializa muito animais por ter genético. A gente participa de leilões. A gente tem um animal muito valorizado pelo nosso histórico e pela genética. Mas o leite é o que dá o dinheiro todo dia. Perfeito. A raça gir, hétero, mais tranquila, entre os zebuínos, assim, como que você classificaria ela? Olha, ela é mais brava. Então, já é uma pesquisa de temperamento do pai, né, do touro. Mas tudo se resolve com um bom manejo. Isso hoje já com avanço de trabalho, de manejo. Se você consegue transformar o animal quebrável em dócil. Mas tem animais que são mais nervosos. Principalmente da raça gir. Por que que hoje é um dia especial? O que que tá rolando aqui? Hoje, na Ordem, a gente tem a presença do técnico da Associação Brasileira de Rolando. Que vem fazer o controle leiteiro. Isso é muito importante no programa de melhoramento genético. Onde realmente vai aferir a produção individual do animal. E essas informações vão para a associação. Para se fazer parte do programa de melhoramento genético. Por que isso é importante? Porque são as vacas mais produtoras. As filhas dos touros que participam do teste de progene. Todas essas informações. Mas o mais importante é a produção de leite da vaca. Quanto mais ela produzir, melhor é. É isso que o cara que traz no girolando, ele quer. Ele quer leite. Além disso, é intervalo entre partes. Tem outros indicadores. Mas o que ele vem a ferir é a produção leiteira. E além também, a associação hoje tem um trabalho. Para também, para o programa de melhoramento genético. Fazer análise do leite individual para o animal. Imagino que o leite gir é diferente do leite na sua composição química. Enfim, do leite de uma holandesa. Está correto isso? Sim, sim. É diferente. Você também pensa nessa proporção nisso? Você chegaram nisso? Ou isso é um aspecto secundário? O 5 oitavo é preconizado pelo Ministério. Então, a raça girolando é o 5 oitavo. Na verdade, é o... Ela se tornou uma raça. É uma raça. Na verdade, é o cruzamento de 5 oitavo, um touro 5 oitavo, com uma fêmea 5 oitavo. Que nasce aí o puro sintético. Perfeito. Que é efetivamente o que a associação busca. Então, o 5 oitavo, por que 5 oitavo? Que é o melhor grau de sangue que dá herdabilidade. Uma vaca meio sangue pode ou não passar as características. Uma vaca 3 quartos, pode ou não. Então, a 5 oitavo tem uma herdabilidade maior. Aqui, cada um desses tubinhos é... Exatamente. É uma... Cada um é um animal. Cada um é um animal. A amostra 001. Esse aqui é da Tagate. Então, é feito uma planilha com o nome do animal. Isso é enviado para São Paulo, né? Para a Clínica do Leite. E eles fazem análise e mandam o retorno para a gente. Então, mastite é um problema? Muito sério. O maior problema da pecuária leiteira é mastite. Você só queria esse gancho completo. Boa! Eu só queria esse gancho aqui. Não sabe mais nada. Olha, companheiro, o que eu trouxe. Coincidentemente... Vocês conhecem o pessoal do Biofale? Então, Biomast. Tá. Aqui, olha. Maravilha. Eu trouxe dois produtos, tá? Justamente relacionados ao problema da mastite. E aqui, quando tiver um machucado, mata a bicheira, enfim... Maravilha. Biosol é um produto. É um presentinho singelo, mas enfim... São os nossos, eu acho importante, que são os caras hoje que estão nos trazendo, ajudando, né? A trazer essas informações do campo. Então, a gente reconhece aí o trabalho deles. Eu agradeço muito. É um laboratório brasileiro. E o mastite é o que mais a gente precisa. É produtos novos, com nova tecnologia. Vamos conhecer os bichos, então? Vamos conhecer aqui? Vamos lá. Rapaz, que Uber gigante, mano. Exato. E essa é a Que Linda. É uma das muito famosas nossas também. Meu Deus do céu, cara. É por isso que o nome é importante. Realmente, ela é Que Linda, né? Que Linda? E esse cara nasceu agora? Nasceu agora. Você acabou de nascer, bebê. Que Uber gigante, cara. Tá 40 litros. Aqui são os animais. Então, a gente tem ao fundo o giro leiteiro, que é a turma do girolando. Lá é tudo puro. Aqui é tudo puro. Tudo giro leiteiro. Como é que eu reconheço um giro? Então, ele é bem fácil de reconhecer, principalmente pela cabeça. Pela cabeça. E a orelha. A orelha é uma coisa que chama muita atenção dentro da raça, né? É uma orelha, você vê, que é buscada zebuína. Existem várias raças zebuínas que também têm esse tipo de orelha. Mas ela é inconfundível, principalmente pelo formato de cabeça. É um animal especificamente... Parece uma cabeça de búfalo, cara. Vou falar pra você. Parece uma cabeça de búfalo. É um animal que tem um búfalo maior, não tem ligamentos fortes. Então, isso é o maior defeito da raça giro. Você vê, por exemplo, aquela lá. O ubre dela é muito grande. Porque a teta, principalmente o tamanho da teta, também muito grande. Isso não é desejado pro leite, né? Você tá raspando o ubre no pasto. Então, o ubre tem que ser mais raso, com ligamento. Então, hoje, o maior defeito do giro leiteiro é o ubre. Qual o maior rebanho que a gente tem hoje? Gir, girolanda ou holandesa? Olha, no Brasil, é girolanda. É mesmo? Tá número um, girolanda? Ele responde por 80% da produção leiteira. Exatamente por causa do clima. Porque é a raça 100% brasileira. Os trópicos. Ela foi desenvolvida no Brasil? Foi desenvolvida no Brasil. O que nós vamos ver agora são os girolandos com diversas fases de misturas. Exatamente. São cruzamentos que a sopação permite e registra. Isso aqui o que é? Ela é meio sangue, meio meio? Meio sangue. Então, o pai dela é holandês e a mãe é giro leiteiro. Tá. Entendeu? Então, assim, o formato da cabeça, a orelha, você vê, ó. Olha o formato da orelha pra uma de giro. Ela já perdeu o cupim. Ela tem um pouco de cupim, né? Então, mas você vê o formato. A garupa também é menos escorrida do que a do giro. Tá. Mas ainda é escorrida, é isso? Hã? Ainda tem um leve escorrida. Ainda tem um leve. Então, essa é a característica do meio sangue. Aí, o que a gente faz? A gente pega o animal meio sangue, ou eu vou colocar o holandês, ou eu vou colocar o giro novamente. Tá. Tá? Porque a associação não aceita o macho meio sangue. O touro girolando, não existe touro girolando meio sangue. Ou é touro girolando três quartos, ou é touro girolando cinco oitavos. Não se admite o touro girolando meio sangue. Essa aqui é a nossa maior vaca na fazenda. Ela chama rainha. Ela é a rainha da fazenda. Essa aqui. Ela hoje, porque hoje a gente trabalha aqui com embriões. Tá. Então, esse é o animal que a gente mais produziu embriões. E o que mais tem filho na fazenda é esse animal. Ela é um quarto. Ela é um quarto holandês. Ela é um quarto holandês, exatamente. Isso também é desejável, então? Também é desejável. Muito. Por quê? Porque com essa forma aqui, se eu colocar holandês nela, eu vou fazer direto cinco oitavos. Se você pega o meio sangue e coloca um holandês, vai te dar o quê? A três quartos. Que é esse animal aqui. Você já vê a orelha menor. O bicho já é menor, né? Totalmente. É. Você já vê, não tem cupim. A marrafa da cabeça já é buscando holandês. O formato de cabeça, que é a marrafa, aquela cabecinha, já é característica holandesa. Olha a diferença do olho. Essa já é uma treinatura. Já parece uma holandesa mesmo. Exatamente. Parece uma holandesa. Só que o que acontece? Ela sofre mais um calor. E por que eu quero chegar nessa configuração? Para o sul do país, por exemplo? Também. Exatamente. Essa é a grande vantagem do girolando. Bom, o processo todo de registro da raça funciona da seguinte maneira. Todo animal tem que ser registrado na associação, no caso da girolando, se for da raça girolando. Se for gir, tem que ser registrado na BCZ. E se for holandês, tem que ser registrado na associação de cada raça. Tá. Então, esse animal tem que ser registrado. Ele tem lá um arquivo, uma pasta, né? O nome dele. Um login, né? No nome dele, onde estão todos os dados dele. Todos os animais que existem no Brasil, no nome dele, estão lá, comunicou uma cobertura da quilinda. Quando o bezerrinho nasceu, ele tem um prazo, logicamente, não precisa ser no dia, ele tem um prazo para fazer essa comunicação com a associação. A quilinda pariu no dia tal, o bezerro, macho ou fêmea, de nome tal. O grau de sangue já vai estar automaticamente caído lá. Então, esse é o processo de nascimento, de registro. O primeiro processo do registro desse animal, que é o DBL, que está deitadinho ali. Isso aqui é uma raça brasileira, mano. E chegamos a quase, são quase 50 anos para desenvolver uma raça que, naquele de ser o ideal, né? E é muito tentativa e erro também, né? Exato, muito erro. É muito erro, mas é... Muito erro, com certeza. Sensacional, cara. Mas por isso que serve a Associação Brasileira, que está há 40 anos trabalhando, onde junta todas essas informações. A gente, através de reunião do Brasil inteiro, tem informação lá do Paraná, informação de Santa Catarina, de Goiás, de Minas Gerais, que é o berço da raça de Rolando. Trocando essa informação ajuda a minimizar o erro, mas tem muito erro e muito acerto. E hoje a gente sabe que, para a gente, o que a gente mais busca é o 5 oitavo, por causa disso. Pelo nosso acerto, a gente acredita que é o 5 oitavo e o PS, realmente. Bom, eu queria te agradecer profundamente aí você ter disponibilizado essa manhã para a gente. Todas as informações que você quiser saber aqui do Fazendão, você vai ter aqui na descrição do vídeo. Tem um link que te leva até eles. Queria te agradecer mais uma vez, cara. Obrigado aí pelo teu carinho, pela tua atenção. A gente aprendeu muito hoje aqui com você. Muito obrigado, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Você realmente é uma pessoa diferenciada. Muito bacana esse trabalho que você tem fazendo, de conhecendo, de mostrando todas as raças, todos os animais. Isso é fundamental para exatamente mostrar para a população de onde sai o leite, principalmente. O trabalho que um produtor, que um criador tem, que muita gente não percebe isso. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, até a próxima. Deixa um like para nós. Bora lá conhecer esse Brasilzão. Como é que você protege os seus animais? Que tal um seguro pecuário? Contra envenenamento acidental, acidentes dentro da propriedade que matem ou machuquem o animal, incêndio, raio, insolação, reações alérgicas a medicamentos. Eu sou o Richard Rasmussen e a minha corretora é a Transcender.